Música Fala galera, meu nome é Carlos, sou conhecido aqui no Belo Horizonte por Baiano, vim da cidade de Jacobina e minha história de vida não é diferente de qualquer uma pessoa que está no mundo não. Na verdade, fui um jovem rebelde, onde eu conheci muitas ilusões do mundo, vivi muitas coisas que desagradam ao Senhor e nessa caminhada dessa minha vida, sofri algumas consequências. Uma delas foi um tiro que eu tomei no rosto, outras coisas, me envolvi com muitas mulheres, desagradei muito aos meus familiares, coisas principalmente aos meus pais, onde eu não reconhecia o amor que eles tinham por mim. Acabei tendo uma visão totalmente diferente do que era o mundo e acabou se fechando para mim mesmo. Onde eu encontrei na igreja uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que me mostrou o que é o amor de uma família, o que é o amor verdadeiro do pai, que através dele eu comecei a ver a palavra de Deus visada na vida dele, porque ele realmente vive o que prega. Nessa história minha, de minha vida, não foi também no passo de mágica, porque Deus, ele não... 10 anos da minha vida no lado errado do mundo. Eu voltando para o Evangelho, eu vindo para o Evangelho, achei que Deus ia fazer as coisas no passo de mágica, mas através dessa pessoa, através do testemunho dela, das conversas, fui mostrando que tudo tem um processo, tudo tem um trabalho, e através disso eu fui reconhecer que para algo acontecer na minha vida, eu tinha que ter uma mudança. E através disso, dessas conversas, eu comecei a me entregar primeiramente, através da minha entrega, comecei a conquistar coisas. Primeiramente, estou conquistando o respeito das pessoas, dos meus familiares. Eu era visto como pessoa que não levava nada a sério, só brincava. Hoje não, hoje é através da palavra de Deus, do Evangelho. Não que eu seja reconhecido, porque a glória não é para mim, é para Deus. Mas que as pessoas estão vendo o sorriso, no meu sorriso, a palavra de Deus. Onde eu tenho oportunidade, estou pregando, estou anunciando o Evangelho, porque o que eu estou sentindo hoje, eu quero passar para as outras pessoas. Porque o que eu sinto hoje, vem do céu. E eu vejo que esse céu está próximo, porque Jesus está voltando. E o máximo que eu puder para estar anunciando o Evangelho, estar anunciando o amor de Cristo, que foi pregado naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, eu faço questão a qualquer pessoa, seja meus familiares, meus amigos, a empresa, aonde for, eu vou anunciar o Evangelho. E aqui tem uma pessoa que, nessa trajetória, me ajudou muito. Eu trato ele como, a palavra fala, né, que existem amigos mais chegados que o irmão. E ele é como se fosse isso, um irmão. Tanto na fé, tanto um irmão que me ajudou muito. Eu até brinquei com ele outro dia, que eu falei com ele, é, pastor, te dei muita dor de cabeça mesmo, mas muito obrigado, porque o senhor, eu taxei ele muito de chato. E por taxar ele de chato, eu estou vivo hoje. Quando eu vim para Belo Horizonte aqui, me ajudou muito. E sou grato, pastor, pela sua vida. E através desse programa da Rede Super, dessa galera da Rede Super que eu conheci, que está, que eu estou sendo abençoado por eles, e muitas pessoas estão sendo abençoadas através do meu testemunho. Vai ser mais ainda através do testemunho que nós vamos dar aqui hoje. E não foi fácil essa caminhada, o senhor sabe muito bem disso. Eu aprontei muito, dei muita dor de cabeça. E eu sinto no meu coração, né, que Deus te usou muito para me mostrar muita coisa. Primeiramente, a posição que eu estava. A posição que eu estava do lado errado do mundo. E a palavra fala que a gente tem que fazer uma convergência, né, tem que fazer aquela mudança. E através desses conselhos que o senhor deu, através do puxão de orelha, através de o senhor me emprestar o carro para visitar, para ir ver meu irmão lá em Vicas. Através dos mínimos detalhes. O senhor nunca foi aquela pessoa que chegou e me deu um puxão de orelha, falou das minhas atitudes. O senhor me abraçou, entendeu? E eu sou grato por isso. Por eu ter, não ter um monte de comunhão com meu pai, né, com minha mãe. Aquela comunhão forte, né. Quantas vezes eu queria abraçar o senhor, pensando que o senhor era meu pai. Chegar para o senhor e falar assim, porque eu vejo o senhor como um pai. Eu tinha um referencial ao senhor, entendeu? E às vezes eu ficava meio constrangido de não ir, não querer ir. E hoje eu vejo essa oportunidade que a Rede Super está me dando, entendeu? Para te agradecer, não somente com o papel de pai que o senhor fez aqui, mas com o papel de irmão, de amigo, entendeu? E muitas das vezes o senhor me ajudou, tanto no lado financeiro, como no lado espiritual, principalmente. E venho, através disso, fazer uma grande homenagem ao senhor. Agradecer por tudo que o senhor tem feito na minha vida. Agradecer por ter me atendido várias vezes, altas horas da noite. Ter paciência comigo, ter me orientado. Algumas situações de risco, que eu até coloquei. E tentei conseguir colocar a minha vida, e o senhor foi lá e me puxou para o canto. Soube lidar com isso, entendeu? E eu venho aqui, em meio dessa homenagem, através do programa Sempre Feliz, e agradecer por tudo que o senhor tem feito na minha vida. Que eu vejo, não o pastor Osmano, mas vejo um homem de Deus, um soldado do senhor, um guerreiro. Venho aqui nesse momento, pastor. Tenho uma surpresa para o senhor. E essa surpresa aqui, é uma medalha aqui do programa Sempre Feliz. Porque você é o meu pai na fé. E isso aí eu sempre vou reconhecer, entendeu? E quero te agradecer por tudo mesmo, pastor. Essa aqui é a homenagem que eu faço para o senhor. Que o senhor venha estar sempre feliz. Assim como o Paulo fala, cheguei no final, guardei a fé. Para a gente, assim, não tem palavras. Porque o reconhecimento do nosso ministério é o resultado do mesmo. E eu louvo a Deus por ver esse resultado na sua vida. Hoje eu louvo a Deus por ver você traçando a nova carreira, traçando novos horizontes. Um rapaz que está visualizando, Um rapaz que está, principalmente, abraçando a causa, a morte, que é o evangelho, que é a salvação. Aproveitando aí da dimensão, da magnitude da rede sup. Deixa aí um recado às lideranças. Que não desanime. Que não cruzem os braços. Não olhe para... Que os líderes não olhem para os jovens como alguém que se perdeu. Mas olhe para a mocidade como alguém que carece de ajuda. Porque, assim como um dia alguém estendeu a mão para mim, Deus me deu a graça de hoje estar estendendo para você. E amanhã você está estendendo para alguém. Então, assim, o ciclo vai se consumando. Louvo a Deus por esse momento. Louvo a Deus pela direção do programa, pela rede sup. Por essa honra tão grandiosa que a gente está recebendo. E graças ao Senhor Jesus, né? E no mais, que conte comigo. Independentemente, conte conosco, né? E deixe esse recado aí para a liderança. Que para as pessoas importarem mais com os jovens, investirem mais nos jovens, observarem mais nos jovens. Porque eles são carentes e necessitados. Que para as pessoas importarem mais nos jovens,